O lugar que canta galo e sempre o que mora a gente É mais longo de pele, é muito bem e é crescer Água parada é poço, criação é água corrente Toda briga de mulher, o que faz a língua quente Onde tem moça bonita, que serve o que tem na boca Onde tem mulher baixinha, perrelinha de desaforo Estou na sogra com hora, pode ver que ali sai chuva A vida que tem polícia, banho de pau d'água é cor Só por ter mulher musgueta, gatinha de aracatá Coença de rico é grito, dança de pobre é gestão Dança de rico é mais, dança de pobre é fuzai Corrido educado na escola, e o povo educado tá O que agrada a moça é carinho, o que agrada a velha é café O homem que fala assim, não é homem nem mulher A mulher que fala assim, não é homem nem mulher A mulher que fala assim, ninguém sabe o que é Como a que não tem Deus, quem domina é o Lucifer O que faz amor voar Tem que ser necessidade Tem que ser feliz e a verdade O que faz amor voar Tem que ser necessidade Hoje a dele não é feliz A felicidade é saudade